Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente, vamos para mais um dia de rotina, começando gente com tudo. Hoje vou fazer um vídeo bem diferente, uma receita bem diferente que a gente também não é acostumado a comer tanto aqui em casa. E bom pessoal, eu tinha aí uma farinha de mandioca e resolvi fazer um bolinho frito para a gente tomar o nosso café da manhã. E se você já está gostando aqui do nosso vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, deixe seu like e comenta aqui se vocês também gostam de bolinho frito, gente. Bom pessoal, eu estou fazendo de bolinho, de bolinho, estou fazendo de porvilho doce. Bom pessoal, nossa misturinha aí de óleo, leite e água para a gente poder estar aí fervendo o nosso porvilho. E bom gente, me distraí e derramou todo no fogão, mas é assim mesmo, né gente? Fui aí gente, dar uma escaldada boa na nossa massa, acrescentei toda, tudo que eu coloquei gente, deu certo para a massa. Eu fiz um quarto do pacote, não foi nem a metade. E bom gente, achei super rápido e fácil, eu nunca fazia muito aqui em casa, porque eu sempre achava que dava muito trabalho e demorava muito. E não gente, eu acho que é porque eu fiz pouquinho, foi bem rápido, rapidinho estava pronto. E eu amo gente, eu gosto muito de bolinho, de porvilho. Inclusive gente, eu comprei nas compras do mês, então se você não assistiu ainda o nosso vídeo das compras, eu vou deixar no caixa para você estar aí vendo também. Bom pessoal, eu acrescentei apenas um ovo, né? Na receita são no máximo dois ovos, só que quando eu acrescentei, né? Para estar escaldando a massa, apenas um ovo que eu coloquei foi o suficiente. Então gente, muito rápido, fácil e econômico, né? Como vocês podem ver. Bom pessoal, eu já tinha esperado, né? Esfriar a nossa massa. Comecei aí a amassar ela, para ela ficar aquela massa bem bonita, bem firme. E bom gente, é bem rapidinho, sabe? Acho que 10 minutinhos ela fica boa já. Você já pode começar a amassar ela, enrolar do jeito que você gosta de fazer. Eu fiz de dois tipos, gente. Eu fiz ele tanto de tirinhas, como ele também enroladinho assim, né? Tipo um oito. E ficou super bom. E bom pessoal, nesse momento. Já coloquei aí nossa panela no fogo, coloquei o óleo e já deixei ali esquentando um pouquinho. Não pode colocar com o óleo muito quente, tá bom? Na hora que você ligar o forno, que começar a dar aquelas bolinhas embaixo, já tá na hora de colocar o nosso bolinho frito para fritar. Bom pessoal, com o óleo, com o nosso óleo já quase esquentado, a gente já colocou o nosso bolinho e vamos lá gente, modelar cada um, né? Aproveitei para fazer toda a massa, porque sempre que sobrava alguma coisinha, colocava na geladeira para fazer depois e sempre estragava, nunca fazia depois. Então gente, enrolei toda a massa para o nosso bolinho. Tchau. 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 momento aconteceu algo inesperado, gente, que eu não esperava por isso, né, o bolinho já tava quase pronto, fui dando uma mexidinha nele, né, pra ele ir esfriando, e bom, gente, é algo, né, que aconteceu comigo pela primeira vez, nunca tinha acontecido, mas que eu dou pra vocês também, gente, de alerta, pra vocês tomarem muito cuidado, que na hora que eu fui retirar os bolinhos, acabou pipocando, e inclusive, né, o óleo tacou na minha mão, mas graças a Deus, gente, não me machuquei, como vocês podem ver, rachou, gente, o bolinho de cima e embaixo, foi o bolinho que estourou, e gente, eu fiquei morrendo de medo na hora, inclusive levei um susto, mas depois disso, gente, eu tomei mais cuidado, nunca tinha acontecido comigo, né, já ouvi falar que acontece mesmo, mas tomem cuidado, gente. Bom, pessoal, nosso dia tava lindo, gente, lindo, 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 tinha chovido uma noite toda, então, gente, tava tudo verde, tudo bem molhado, e fomos, gente, arrumar a nossa mesa pra gente tá tomando o nosso café da manhã, e olha que coisa incrível, gente, olha esses bolinhos, Isabela não aguentou, já pegou o dela, já começou a comer, Isaac também já começou a comer, e esse dia maravilhoso aqui, pela graça de Deus, gente. Então, vamos aqui, né, servir o nosso cafezinho e tomar, e eu espero que vocês aí da casa de vocês possam sentir o cheirinho aí, gente, do nosso café da manhã. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, vamos voltar à nossa rotina. Gente, como eu falei pra vocês no vídeo passado, e pra quem não assistiu, vai lá assistir a nossa rotina, né, que eu mostrei pra vocês do nosso domingo. E, bom, gente, na sexta-feira eu tomei a quarta dose da vacina da Covid. Gente, ainda não estou me sentindo 100%. Gente, isso nunca tinha acontecido comigo de ter uma reação dessa, sabe, do meu corpo cansado. Simplesmente, gente, do nada vem aquele cansaço, dá aquela vontade de deitar, aquela fraqueza, aquela moleza, e ainda tô tentando, gente, voltar às minhas atividades. E, bom, gente, como eu falei pra vocês, né, que a gente ia tá fazendo uma cerca, eu tive a ideia de não fazer a cerca e de plantar pés de banana aí, gente, que seria muito melhor. A gente vai cultivar bananas e a gente vai ter aí uma mini cerquinha. Então, já aproveitei que tinha chovido pra gente poder cavar o nosso buraco. Já trouxe todas as mudas de banana, inclusive, gente, elas estavam morrendo. Então, aproveitei, né, que elas já estavam no fim, gente. Mais um tempinho elas tinham morrido. Então, eu peguei elas logo, já aproveitei pra colocar no nosso cantinho aí, gente, que ficou maravilhoso. E, bom, se você tá gostando do nosso vídeo até agora e ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e comenta aqui o que que vocês estão achando até aqui. Como vocês podem ver, gente, os pés de banana tava praticamente todo ressecado, as folhas já estavam ressecadas. Gente, realmente eles já estavam morrendo. Então, eu tive que dar mesmo assim um trato neles, né? Tive que cortar as folhas, tive que ajeitar um de cada um, porque, pra ele poder criar uma forcinha pra poder tá crescendo. Porque o pé de banana, gente, ele é muito resistente, muito resistente. E ele não morre fácil assim, sabe? Só se não cuidar mesmo. Mas dei um jeitinho nele, gente. E confesso pra vocês que depois de pronto eu achei maravilhoso. E tá aí, gente, os nossos quatro pés de banana, gente. E essa banana aí, gente, eu acho que os quatro são banana maçã, né? As bananas que a gente tem aqui são bananas casca grossa e banana maçã. E essas aí são, eu acho que são todas banana maçã, que era do pé de banana banana maçã que tinha lá. E aí criou várias, várias filhinhas, né? E aí tava começando lá a morrer e eu peguei. E bom, gente, a gente vai dando uma ajeitadinha aí no pé delas, né? Tirei um pouquinho da terra por cima pra gente jogar aí um estrumezinho, né? E no pé de bananeira, eu gosto apenas de colocar a cinza, né? A cinza com carvão, com essas coisas. Porque o pé de bananeira, gente, ele é muito resistente e não precisa de tanto adubo como as outras plantas. Também, gente, tirei as folhas que estavam mortas, né? Que estavam ressecadas pra ele criar força e crescer bem saudável. E assim eu fiz com todas. E assim eu fiz com todas as plantas, né? E assim eu fiz com todas as plantas. 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 E bom, pessoal, mostrei pra vocês aí tudo finalizado. Coloquei as telinhas ao redor pra não sair de fora, né? Os estrume que eu botei. Pra não entrar nem nada e tampar o nosso buraco. Então, gente, é uma proteção muito boa. E bom, pessoal, aí é um novo projeto que eu quero fazer, gente, de algo muito bom. E bom, já comecei aí pra vocês verem. E eu quero que vocês comentem aqui nos comentários O que que vocês acham que eu vou estar fazendo nesse espaço aí, gente? Tô aí dando uma remexida na terra. Tô fazendo aí um murinho com alguns tijolos que a gente tinha aqui guardados no cantinho. E pra não ajuntar cobra, não ajuntar outros bichos, eu reutilizei esses tijolos, gente. Porque não tá usando pra nada e já tá há muito tempo parado. Então, gente, tô querendo fazer algo muito legal aí nesse espaço. E comenta aqui o que que vocês acham que é. E bom, pessoal, vou encerrando o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe seu like. E eu espero vocês no próximo vídeo, gente. Tchau e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto